Não são poucos os que avaliam que, desta vez, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu trucar o Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que aconteceu no 7 de setembro do ano passado, quando ele, é que no final, viu-se obrigado a recuar. Mas, tenha trucado ou não o STF, possa ou não avançar mais nesse conflito, a pergunta que fica é, a quem, de fato, tal conflito interessa? No 7 de setembro do ano passado, Bolsonaro imaginou que conseguiria regimentar uma forte militância para estabelecer, com a ajuda dela, seu confronto com o Poder Judiciário. A coisa não saiu da forma como ele imaginava. Sem muito respaldo, o STF pôde, naquele momento, retrucar e lembrar a Bolsonaro que ele poderia incorrer em crime de responsabilidade. Bolsonaro percebeu que não poderia sustentar, naquela hora, suas tropas naquele ponto e recuou. Agora, Bolsonaro faz nova tentativa e, talvez, tenha conseguido acertar caminho mais incômodo para o seu inimigo. Talvez até, imaginando-se fortalecido pelo recuo anterior de Bolsonaro, o STF julgou-se fortalecido para endurecer o seu recado na condenação a Daniel Silveira. E não são poucos os que consideram hoje que a pena de 8 anos e 9 meses estabelecida para Daniel Silveira, mais a perda do mandato, talvez tenha sido mesmo algo excessivo. Bolsonaro tem dito agora que jogou no erro do adversário. Se o STF não tivesse sido tão duro na condenação, talvez ele não tivesse feito o indulto, do qual não mostra a menor intenção de recuar. Independentemente agora de julgar se a graça concedida por Bolsonaro a Daniel Silveira foi um excesso, se foi ou não constitucional, o STF sabe que terá agora de conduzir os próximos passos com o máximo de cuidado, para não provocar novo esgarçamento político maior. Complica ainda mais a situação o fato de que o alvo principal do confronto, Alexandre de Moraes, será aquele que conduzirá o processo eleitoral em outubro. O problema disso tudo está em saber se o mundo para além da esplanada dos ministérios e endossa essa queda de braço de Bolsonaro com o judiciário, ou se não preferiria um pouco mais de tranquilidade. É esse o ponto a partir do qual o avanço de Bolsonaro pode vir a ser paralisado. Agora os sinais amarelos estão vindo do mundo financeiro. O analista Leopoldo Vieiro da TC Move, que faz consultoria para esse mundo do dinheiro, ouviu esta semana dois economistas do setor sobre a atual crise, e ambos demonstraram imensa preocupação com a atual balada bolsonarista. Cristiane Quartaroli, do Banco Our Invest, considera o novo conflito entre os poderes uma sinalização ruim para os mercados, pois gera dúvidas sobre o que mais o governo poderá fazer nos próximos meses para garantir um bom desempenho nas eleições. Já Peter Carvalho, economista da Valor Investimentos, vai ao cerne da questão. O mercado não gosta de escuridão e imprevisibilidade. Eis aí o grande risco do novo truco do presidente. Um estado permanente de tensão entre os poderes já gera um cenário de falta de tranquilidade que não ajuda um país que ainda tenta sair das cordas da crise provocada pela pandemia de covid-19. Se esse estado permanente de tensão parece avançar de fato para um cenário de ruptura institucional, a coisa torna-se ainda mais grave. No jogo perigoso do presidente, o mundo que tem dinheiro pode não se mostrar tão disposto diante da jogada arriscada a pagar para vir. É o que a gente precisa aguardar os próximos passos. Até o próximo JBR News.